Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Atordoado, Romeu diz que não vai tirar as calças, alegando que macho não faz isso. Joka confere a gravação da ligação que fez para Arminda. Joka conta a lei que deixou um gravador no quadro do escritório da Patrimônio Eterno. Karina e Tito discutem por causa de casamento. Beatriz aconselha Nicolau a agir como um homem galante em vez de pedir desculpas a Érico. Sereno conta flores que a juricaba o interrogou. Romeu, com um olhar assustado, diz a Querencio que precisa falar com ele. Romeu diz a Sancha e Querencio que não pode explicar o que aconteceu e afirma que o melhor que pode fazer é ficar calado. Querencio e Sancha ficam preocupados. Karina chora por seu casamento ter sido adiado indefinidamente se ele a consula. Karina revela a mãe que vai lutar por Tito. Tito e Filomena dividem um chope. Os dois sorriem. Filomena chega e vê Querencio com uma garrafa de cachaça que encontrou na casa de Sancha e Romeu. Filomena fala pra Querencio que Ari ofereceu uma boa quantia para ele pintar um quadro com enforcado. Romeu conta a Sancha o que houve e ela insiste para que o marido dê queixa. Jôca ouve a conversa que teve com Arminda. Leia diz ao filho que ele está apaixonado pela mulher que pode ser a assassina. Diana, Tião assiste Tito, Newton e Ara praticando que tesurfe. Guilherme pega um pedaço de bolo para levar pra Diana, Tião. A juricaba fica furioso ao ler na folha da corredeira uma manchete dizendo que a polícia continua sem pistas sobre o crime. Filomena acompanha Querencio até o ateliê de seu Arthur. Filomena lembra o pai de que ele não deve falar para ninguém a história que Romeu contou. Romeu conta a juricaba que foi levado para um lugar muito escuro por alguns homens que tiraram suas calças e o largaram perto da praça do enforcado. Romeu confessa que não estava bêbado e que não conseguiu ver os homens, pois estavam encapuzados. A juricaba fala que vai investigar o caso. Leia encontra Doutor Flores na praça do enforcado e fica animada. Jôca ouve Bruno ao telefone dando ordens. Jôca ouve Arminda e Eleonora conversando sobre os preparativos da festa. Lincoln diz a Flores que está cutucando o delegado para ver se consegue uma substituição. O jornalista pede ao professor para acompanhá-lo até a delegacia. Como amigo, Diana, Tião chega a barraca e encontra a sacola com o bolo pendurada. Ela, ele come, se certifica de que não há ninguém por perto e vai tomar banho no rio. Guilherme observa tudo de longe. Diana, Tião tira aí uma roupa aí Guilherme vê que Diana, Tião é uma menina. Guilherme vê que Diana, Tião é uma roupa aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri